O título já estava garantido e no currículo deste ano não consta nenhuma derrota. Agora são campeões nacionais da 2ª Divisão numa vitória merecida, com o resultado final do 25 a 5, contra a equipa de Loulé. O balanço para já é muito bom, porque ganhamos todos os jogos e recrutamos mais jogadores este ano para a nossa equipa de sub-18 e temos mantido a equipa bastante competitiva. Ganhámos todos os jogos, correu tudo bem, tivemos algumas lesões, mas isso é sempre normal num jogo destes, porque é muito contacto. Contacto dentro e fora das linhas de jogo, onde o espírito de equipa ganha força e a ligação entre jogadores e treinadores é essencial para chegar à vitória. São família, aqui entre nós, são sempre uma família para nós, tratam-nos bem, dão-nos boas dicas, dicas de treinador. Ah, é um espetáculo isto. Isto aqui, somos muitos amigos, somos muito unidos, também nos divertir fora do rugby, não é só o rugby, lá fora também... O que fazer, não é? Estão a fortalecer muito os laços entre eles. Nós acabámos por ganhar uma relação quase de amizade por eles, um carinho, eu considero-me se calhar um bocado como um dos irmãos mais velhos deles, tenham algum cuidado com isso, dar-lhe alguns conselhos no futuro deles e preocupo um bocado com o desenvolvimento deles, tanto como jogadores de rugby, mas também como jovens, para fugirem um bocado às armadilhas da juventude, digamos assim. Seis anos de trabalho com estes jovens, que há muito se dedicam ao rugby, pois é de pequenino que se torce o pepino. Sou o Pedro, tenho sete anos e adoro rugby. Sou o Nuno, tenho sete anos e adoro rugby. Sou o António, tenho oito anos e adoro rugby. Sou o Francisco, tenho sete anos e adoro rugby. Quem sabe futuros campeões do Sul 18 da equipa de rugby de Santarém, que agora se sagraram campeões e em fase de apuramento, vão defrontar os dois últimos classificados da primeira divisão. Temos aqui melhores cadastro chinês da atualidade. Aqui dizem que tem idade, é que são rápidos, tem que forçar. 19 mais um. Amigos, até a senhora não, não vem, descansem, foi para mim.